Música Excelência, como nós todos, sempre, acredito que estamos todos de acordo com a nossa Excelência, também é relatada à Presidência. Excelência, eu sou o professor, o professor Gustavo, o professor Gustavo, o professor Gustavo. De acordo. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. No primeiro processo, 19.454, aposentadoria da servidora Gracilina Cássio de Lima, a análise técnica verificou a ocorrência de progressões tardias a começar do enquadramento na letra D, que deveria ter ocorrido em maio de 2005 e só ocorreu a partir de outubro de 2010. Isso teve reflexo nas progressões subsequentes. Mas, por ocasião da aposentadoria, após a edição da Lei 274, isso foi corrigido. Restou apenas eventual prejuízo em razão do enquadramento incorreto anterior à data de aposentadoria. Nesse sentido, o parecer ministerial é pelo registro da matéria neste âmbito e pela notificação da servidora para as providências que entendi a adotar. No processo 18.229, a aposentadoria do servidor Francisco de Assis Luna da Silva foram obedecidas as disposições legais a atinentes à matéria e o parecer ministerial é pela legalidade e registro neste âmbito. Estes são os pareceres, Sr. Presidente. Srs. e Sra. Conselheira. Muito obrigado, Sra. Excelência. E, assim sendo, eu voto em ambos os processos. 2.1. Pela legalidade e o registro das aposentadorias. 2. Pelo encaminhamento de cópias de todos os processos ao Instituto de Previdência do Acre e a Previdência para as Prodências Cabíveis. 3. No processo 18.29, de 2013 e 20, pela notificação do servidor Francisco de Assis Luna da Silva para que todo o conhecimento de adesão desta cor de contas e para que adote as prudências que entender cabíveis. No processo 19.454, de 2014, pela notificação da servidora Gracilina Castro e Lima para que todo o conhecimento de adesão desta cor de contas e para que adote as prudências que entender cabíveis, especificamente quanto eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto verificado nos autos. E sem mais considerações, depois de cumpridas a formalidade de estilo pelo arquivamento deste feito. Estes são os meus votos, Sra. Excelência. Eu ponho votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Malheiro de Jesus. No caso, em espécie, desculpe, me tem razão. Instituição da Unidade do Estrela do Vado, Conselheiro. Relator. Agora, com a palavra, Conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 23.896. Obrigado, Excelência. Excelência, esses dois primeiros processos são relativos à apuração de responsabilidade de não envio ou de envio intempestivo. Em face da resolução 87, eu pediria para julgar os dois em bloco. Prossiga, Excelência. O primeiro processo trata de apuração de responsabilidade, o Sr. Elson de Lima Farias, Prefeito de Jordão, aberto por solicitação da DAFO, para apurar descumprimento da resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas por meio informatizado das informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais do primeiro bimestre de 2017 da Prefeitura de Jordão. A segunda inspetoria verificou através do CIPAC que o gestor não enviou as informações contábeis financeiras e patrimoniais do primeiro bimestre. O gestor foi citado e permaneceu inerte. No segundo processo, apura a responsabilidade, com vistas também ao cumprimento da resolução 87, do envio dos dados contábeis a esta Corte, do mesmo prefeito de Jordão, só que com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Jordão do primeiro bimestre. Também citado, não apresentou qualquer justificativa. O doutor Paquê se pronuncia em ambos os processos. São os relatórios, Excelência. Olá, Sr. Excelência, procurou o juizito para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu em ambos os processos, trata-se de apurar a responsabilidade pelo descumprimento da norma estatuída na Resolução 87 de 2013 desse Tribunal, que trata das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, e a prestação de contas mensais, relativas ao primeiro bimestre, tanto da Prefeitura, quanto do Fundo Municipal de Saúde de Jordão. Após a instrução, verificou-se o envio intempestivo dos dois relatórios. O da Prefeitura, referente a janeiro e fevereiro, que deveria ter sido entregue até 30 de março, só foi entregue nos dias 20 e 25 de maio de 2017. O segundo, também para ser entregue dia 30 de março, só foi entregue no dia 26 de abril. Em ambos os processos, o gestor foi citado e não aproveitou a oportunidade, não apresentou qualquer excludente. Ante o exposto, o parecer ministerial em ambos os processos é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Retorno a sua excelência relator para seus votos. Então, assim sendo e da forma como já havia sido colocado, nesta situação, pelo envio intempestivo, nos dois primeiros bimestres, e me parece que o prefeito de Jordão, o senhor Elson, ele é um novo prefeito, ele não foi reeleito. Então, nesse sentido, nós não temos aplicado multa no primeiro bimestre. Então, só pela notificação, para que do oravante compram os prazos, no primeiro bimestre nós não temos aplicado a multa, só nos demais, a partir do segundo. E, então, pela notificação, para que compram o prazo estabelecido na resolução 87, aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. O apoio voto, decidiu sua unanimidade no estômago do voto, o conselheiro relator, que continua agora com o processo 23.844. Obrigado, excelência. Eu pediria agora, excelência, como esses próximos, para retirar de pauta o que está no número 8, e julgar os outros três em bloco, todos referentes à resolução 102 deste tribunal. Retira de pauta o número 8. Retira de pauta, prossegue, excelência. Obrigado, excelência. O número 8 é o processo 23.744. Isso, perfeito. Então, no primeiro processo, apura a responsabilidade do senhor Elson de Limas Faria, também o prefeito do município de Jordão, com vistas a verificar o cumprimento da resolução 102, que é o envio dos dados referentes à folha de pagamento a este tribunal. A segunda inspetoria, através da sua verificação no SICAP, confirmou que não foram enviados os dados, foi citado e não apresentou defesa. Também com relação ao Fundeb, a mesma situação, não foi enviado, foi citado e permaneceu silente. O terceiro processo é da prefeitura de Taruacá, com vistas ao terceiro bimestre do Fundeb, daquela prefeitura ainda, do terceiro bimestre. Através de consulta ao SICAP, foi verificado o envio intempestivo, mas foi confirmado o envio das informações de Taruacá. E até em função dessa situação, sequer fizemos a citação à gestora, em função de que temos entendido que cabe a notificação e, por ora, o sistema ainda está em fase de implantação. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, senhores. A palavra, senhor silêncio, procurador dirigido para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. No processo 23.844 do Fundo Municipal de Saúde de Jordão e no processo 24.039 do Fundeb de Taruacá, a análise técnica evidencia que as informações foram enviadas de forma consolidada com as da prefeitura. Sendo assim, ante a jurisprudência desta Corte, o parecer ministerial é pelo arquivamento do processo, sem prejuízo da notificação da origem, para que, nas próximas edições da matéria, envie as informações de forma segregada. Quanto ao processo 23.862 do Fundeb de Jordão, a instrução noticia ou não envio e, mesmo citado, o gestor nada acrescentou. Ante o exposto ao parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhor e senhora conselheira. Retorno, seu silêncio, o relator para seus votos. Obrigado, seu silêncio, nessa mesma linha. Então, no primeiro, que era o Fundo Municipal de Saúde, se verificou o seu envio. Já com relação aos dados do Fundeb, a inspetoria não conseguiu ver dentro do envio consolidado os dados só relativos ao Fundeb, talvez até estejam lá, mas houve citação. Não foi possível confirmar e o gestor ficou silente. Então, neste caso, uma multa, R$ 3.570,00 ao gestor, o senhor Elson de Lima Farias. E, no último caso, em função dos dados terem sido entregues, apesar da intempestividade, nós não temos apresentado nada, então, também pelo arquivamento como o primeiro. É como voto, senhora. A votação é apelada do conselheiro Antônio Cristal. Com o relator. Com o relator. E decidiu só na unidade dos termos voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 14.171. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgar agora, em bloco, os processos que na pauta estão de número 9 até número 16, todos de aposentadoria e reserva. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro trata do servidor público da Secretaria da SGA, Antônio Silva Lima, no cargo de agente administrativo, com 38 anos e 94 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, nível 8, com R$ 1.586,46. O segundo é referente à aposentadoria da servidora da SGA, Raimunda da Costa Santos, no cargo de técnico de contabilidade, com 36 anos e 188 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria também no grupo 3, referência 8, com R$ 1.730,28. O terceiro processo, o processo seguinte, trata da aposentadoria da senhora Heracilde Pereira de Almeida Diniz, no quadro suplementar de pessoas do município de Rio Branco, porque era da extinta Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta, tinha o cargo de zeladora, trabalhou por 29 anos, 11 meses e 10 dias, e faz jus à aposentadoria voluntária do grupo 1A, nível 1, letra L, com R$ 1.339,02. Em seguida, a aposentadoria da servidora Maria Barbosa de Azevedo, no cargo de servente contínua da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 31 anos, 11 meses e 19 dias, fazendo jus também à aposentadoria voluntária do grupo 1A, nível 1, letra L, com R$ 1.131,45. A aposentadoria da servidora Maria de Fátima do Santos Saraiva, no cargo administrativo nível 1, 25 horas, da Secretaria de Educação do Estado, com 30 anos, 137 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. A aposentadoria da servidora Valnira de Oliveira Rodrigues, no cargo de professora de nível superior de 30 horas, da Secretaria de Educação, com 30 anos, 3 meses e 2 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, na referência J, com R$ 4.457,61. A aposentadoria da servidora Maria Conceição Fontenelle Rego, no cargo de professora de nível superior de 30 horas, da Secretaria de Educação, com 30 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, na classe 1, referência J, com R$ 4.597,69. Por último, a reserva remunerada da militar Mitônia Rodrigues de Nascimento Rios, primeiro sargento da PM, com 27 anos e 24 dias de serviço líquido, para fins de reserva remunerada, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre. E apresenta enquadramento e fixação de proventos, na graduação seguinte de subtenente, conforme a lei que os rege, com um total de R$ 6.110,28. O doutor para que se pronuncia em todos os processos, são os relatórios, excelência. A palavra, sua excelência, procurador Jair Jair Jair, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, considerando que o ato de aposentadoria, na época da edição do ato de aposentadoria, o servidor estava enquadrado corretamente, os servidores estavam enquadrados corretamente, recebendo os proventos que lhe eram devidos, o parecer ministerial é pelo registro da matéria nesse âmbito. Algumas considerações devem ser feitas com relação a alguns processos. O primeiro deles é o processo 14.519, aposentadoria da servidora Raimunda da Costa Santos. A servidora originalmente foi admitida como servente, e depois houve uma ascensão funcional para técnico em contabilidade, sem que haja nos autos a prova da qualificação técnica devida. Além disso, tem também vantagem pessoal e adicionais de titulação, que, em tese, estariam incorretos. Ocorre que este fato ocorreu em 1984. Então, forçoso a reconhecer a segurança jurídica em razão do transcurso do lapso temporal. Com relação ao processo 23.255, aposentadoria da servidora Maria de Fátima dos Santos, houve o enquadramento incorreto em data anterior à aposentadoria, a começar pela letra B, que ocorreu no mês de junho de 1999, quando deveria ser na letra C. O mesmo ocorrendo com o processo 22.478, aposentadoria da servidora Valnira de Oliveira Rodrigues, que também teve algumas progressões que não foram concedidas nas épocas próprias. Com essas considerações, nestes processos, sugerimos também a notificação dos servidores para que adotem as providências que entender necessárias. Estes são os pareceres. Sr. Presidente, Srs. e Sra. Conselheira. Retorno à sua excelência, o relator, para os seus votos. Obrigado, Excelência. Fizemos as mesmas ressalvas, as mesmas observações, uma vez que concordamos com o entendimento do doutor Parquet, e, nesse sentido, pela legalidade e registro das aposentadorias, na forma em que estão apresentadas, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão, e aqueles dois, para a adoção das medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor, mas que hoje já estão regularizados em função da Lei Cumprimentar 274, pelo encaminhamento de cópia do feito ao Acre Previdência e após pelo arquivamento dos processos. É como voto. Em votação, pela ordem do Conselheiro Antônio Cristóvão. Relator, Sr. Presidente. Foi o voto, desceu a unanimidade no estudo do voto do Conselheiro Relator, e continua agora com o processo 123.345. Obrigado, Excelência. Trata este processo do relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Feijó, referente ao terceiro bimestre de 2017. O mesmo foi encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, a receita arrecadada do município até o terceiro bimestre foi de 22.693.000, com uma despesa de 17.726, portanto, com uma sobra, portanto, fazendo resultado primário, se assim permanecer até o final do exercício. A receita corrente líquida do município, contado nos últimos 12 meses, atingiu 48 milhões de reais. foi verificado que do montante de restos a pagar de 165.000, já havia baixa de 162.000, portanto, praticamente todo quitado, e dos não processados, houve também uma baixa grande, então, ele está pagando as dívidas deixadas do exercício anterior, contabilizadas. não foram aplicados os valores todos do Fundeb, provavelmente até por causa do 13º, só estão, foi aplicado na educação, no salário do magistério, apenas 54,44%, então, motivo de alerta, mas na saúde 15,81% da receita base de cálculo. O doutor Paquês se pronuncia através do ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, excelência. Olá, senhora senhora procurador João Isidro, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, foi constatado que o município de Feijó ainda não encaminhou a esta Corte de Contas a lei de diretrizes orçamentárias e, consequentemente, um anexo de metas fiscais. Isso prejudicou um pouco a análise, notadamente com relação ao cumprimento ou não das metas estabelecidas. Além disso, registrou-se a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos com os profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, cujos valores representam 54,44% da base de cálculo respectiva e o mínimo é 60%, e também com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que registra percentual negativo de 1,84%, quando o mínimo é 25%. Além disso, os dados correspondentes não foram encaminhados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOPE. Nesse sentido, o parecer ministerial é para a emissão de alerta para que a origem adote as providências necessárias, a recondução das despesas com o magistério e com o ensino aos limites legais correspondentes, e a notificação com a fixação de prazo para que encaminhe os dados ao sistema CIOPE, de tudo dando ciências tribunais sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhor e senhora conselheira. É a torna, senhor senhor relator, para seu voto. Excelência, nessa mesma linha, então, por notificar o gestor para que providencie a inserção dos dados no CIOPE no prazo de 30 dias, pela notificação da tendência desfavorável ao cumprimento dos limites mínimos da educação e do magistério, pela ciência do Conselho Municipal de Educação, acerca dos valores aplicados, e aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Minha votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade, nos treinando o voto do conselheiro relator. Agora, o processo 23.919, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira. Senhor presidente, senhor procurador, eu gostaria de retirar de pauta os processos os processos do 20, 21, 22, e 23, 26, 27, 28, 29, e 30. Esses processos para melhor instruir, devido a um novo alinhamento de decisões das duas câmaras, da primeira e da segunda câmara, da última reunião que nós tivemos. então, deixei de citar o prefeito, teremos que citar o prefeito anterior e o atual, que todos tratam da resolução 87 e da 101 e do sexto bimestre. Então, eu vou tirar de pauta esses processos para poder citar o gestor para a sua defesa. Então, eu teria citado só o atual, eu tenho que citar o anterior também, senhor prefeito. Positivo, excelência. Então, passamos agora aos processos que eu gostaria de julgar em bloco da pauta, o processo 18, o 19, o 24 e o 25. todos eles tratam da resolução 87. Positivo. o primeiro seria da prefeitura municipal de Sena Madureira, o segundo da prefeitura também de Sena Madureira, o terceiro do terceiro da CEPROF, e o quarto do IDAF. senhor presidente, todos eles estão bem instruídos e todos eles comparecerem ministeriais são os relatórios, senhor presidente. A palavra é a sua seleção do procurador Jorizino para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Então, vai até o 25 da pauta, não é, conselheiro? Até o 25 da pauta. Obrigado. Isso, com exceção dos retirados de pauta. Quanto ao processo 23.919, que trata da resolução 87, referente ao primeiro bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, a instrução noticia o envio intempestivo da matéria com mais de cinco meses de atraso. Ante o exposto, considerando que essa resolução é de 2013, teve o período de 2014 e 2015 para ajuste, para ser ministerial pela aplicação de multa dosada da critério do plenário. Com relação ao processo 23.811 do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, do segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017, a instrução noticia o não envio das informações. Mesmo citado, o gestor nada acrescentou, não aproveitou oportunidade, então também nesse caso, o parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. No processo 23.923 da C.A. Prof., primeiro bimestre de 2017, resolução 87 também, as informações foram encaminhadas de forma intempestiva em 6 de abril de 2017, quando deveriam ter sido em 30 de março. Citado, o gestor nada apresentou em sua defesa o parecer ministerial também pela aplicação de multa. E com relação ao último processo do IDAF, primeiro bimestre de 2017, também da resolução 87, foi encaminhado intempestivamente no dia 28 de abril e no dia 2 de maio de 2017, janeiro e fevereiro. Citado, o gestor também não apresentou qualquer excludente o parecer ministerial também pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente. Senhores e senhoras conselheiras. Retorna, sua excelência, o relator para seus votos. Obrigado, senhor presidente. É que eu gostaria só de tirar aqui uma dúvida, uma pequena dúvida com o nobre relator, Antônio Malheiro, sobre a relação do voto anterior do primeiro bimestre. Mesmo com o atraso, nós fizemos aquela reunião sobre alinhamento das câmaras, mesmo com o atraso de mais de quatro meses, no seu voto não foi aplicada a multa? Neste caso, ficou acertado o seguinte, que no 87, a regra geral é a multa. Quando houve a transição e aqui passa a análise de caso a caso, nós não aplicamos a multa somente no primeiro bimestre quando houve transição de gestor. Então, neste caso, ele tem um processo no primeiro bimestre e no segundo. No primeiro, realmente, ele entregou atrasado, cabe a multa, mas no segundo, não caberia a multa, poderia ser relevada, mas no segundo processo já acaba a multa, porque já é no segundo bimestre. segundo bimestre. Então, no primeiro, realmente, o tribunal entendeu que quando, assim, analisando caso a caso, porque a regra já é da multa, mas como houve transição de governo, ele pode ter atrasado o primeiro, mas não podia já ter atrasado o segundo. Ok, então. Então, nesse sentido, senhor, devido a esse alinhamento que foi discutido naquela nossa reunião, eu entendo também que eu voto no processo 18 da pauta, no 24 e no 25, pela notificação do gestor para tomar conhecimento e quem envia a documentação. E no processo 19 da pauta, pela aplicação já é do segundo bimestre, pela aplicação de multa ao gestor de R$ 3.570,00. Após, pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Perfeito. Excelência, o 24 e o 25, multa, não é isso? Notificação. Aqui é do primeiro bimestre, só o do segundo bimestre. O primeiro bimestre é o 18... De transição de governo. Se aprof no IDAF não houve transição de governo. Ah, isso. nesse sentido. Não houve transição. Está certo. Está certo, então. Então, a notificação só no 18, aplicação de multa no 19, no 24 e no 25, porque não houve... Não houve transição de governo, que era a única justificativa que o tribunal entendeu que mesmo investido, valeria... Então, no 18 da pauta só pela notificação e no 19, 24 e 25, pela aplicação de multa de 3.570. São os votos, senhor. Em votação, como disse o piloto do Conselheiro Ator de Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto. Decidi o senhor na unidade pelo... O voto do Conselheiro Relator que continua agora com o processo 23, 870. É o 31 da pauta. É... 31. Deixa eu me organizar aqui. A partir. A partir do... O processo 31 da pauta é por a responsabilidade por face do não envio dos arquivos em descumprimento da resolução TCE 102, referente ao 1º mês de 2017, Fundeb, Sena Madureira. O processo foi bem instruído, senhor presidente, e também tem o parecer ministerial. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor presidente, procurou o juiz para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a instrução noticia que as informações foram encaminhadas conjuntamente com a da Prefeitura. Então, nesse sentido, o parecer ministerial pelo arquivamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhor e senhora conselheira. Retorna, senhor presidente, o relator para o seu voto. No mesmo sentido, senhor presidente, só pelo arquivamento. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Maní. Acompanhe o voto, senhora. Põe o voto, decido sua unanimidade no externo do voto, conselheiro. Eu estou aqui e continuo agora com o processo 23,787. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria desse processo, que é o 32 da pauta, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37 e o 38, também serem julgados em bloco, senhor presidente. Prossiga, excelência. Todos os processos, senhor presidente, tratam de envio intempestivo, intempestivo, da resolução 102, referente ao primeiro bimestre de 2017. Todos os processos também foram bem analisados e todos eles estão com o doutor parecido do Ministério Público, senhor presidente. Com a palavra, senhor senhores, procurador João Enzido, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Pelo que consta da pauta, o processo número 32 é do segundo bimestre, excelência. Qual? 32 da pauta, é o primeiro, 23,787. O 32 é o segundo bimestre, né? Isso. Resolução 102. Bom, no primeiro processo, trata das informações referentes ao pessoal, é a resolução 102 de 2016, desse tribunal, referente ao segundo bimestre de 2017, do Fundeb de Sena Madureira. A instrução noticia que não foi encaminhada nada ao tribunal, e mesmo citado, o gestor não aproveitou a oportunidade. Então, nesse sentido, a aplicação de multa e notificação para que a origem cumpra, nas próximas edições da matéria, o disposto na referida resolução. No segundo processo, 23,832, o envio foi intempestivo. Só que o prazo foi curto, logo em seguida, e o Ministério Público entende que não houve prejuízo para análise. Nesse processo, sugeriu apenas o arquivamento. No processo 23,879, da Emater Acre, primeiro bimestre de 2017, o envio foi intempestivo. mas foi constatado, e a análise técnica comprovou também, anuiu esse fato, uma falha procedimental. Então, nesse processo, o parecer também é pelo arquivamento da matéria. No processo 23,793, o envio também intempestivo, tratando-se da resolução 102, que ainda passa por ajustes, o parecer é pelo arquivamento e a notificação para, nas próximas edições, cumprir rigorosamente o prazo. O mesmo, com o processo 23,795, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, também o da CAGEACRE, primeiro bimestre, e o da Secretaria de Estado de Agropecuária, CEAP, também primeiro bimestre. todos encaminhados intempestivamente, mas estamos passando, com relação a essa matéria, por uma fase de ajuste entre os sistemas, o parecer é pelo arquivamento. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhor e senhora conselheira. Retorno ao seu silêncio relator para seus votos. Obrigado, senhor presidente. Eu estou aqui só com uma dúvida, só no 32, que eu acho que, segundo o alinhamento do nosso entendimento da última reunião, eu acho que todos os processos são só pela notificação do responsável para tomar ciência do apurado e da obrigatoriedade do cumprimento das disposições e prazos estabelecidos na resolução do TCS 102. Desde que entregue, mesmo que em atraso. E no 102, neste processo, me parece que nem com atraso ele não apresentou. E aí que está a minha dúvida. Porque ficou acertado o seguinte, como bem falou o doutor João Isidro, que se na 102, que é a informação da folha de pagamento, como o sistema ainda está em implantação, se entregar, mesmo que atrasado, resolve. Mesmo que já no processo de apuração, resolve. Mas se não entregar, é multa. Mas aí no recurso, ele pode inclusive sair da multa. Mas no primeiro instante em que ele não entregou, ele recebe a multa. Então, me parece que os dois primeiros processos faltou a apresentação. E nos demais... No 32, pela multa de 3.570. Porque não foi... Notificação. Isso. O responsável para tomar as ciências. Para entregar. E no da Câmara de Manuel Urbano, me parece também que não entregou. E aí eu fiquei em dúvida. O da Câmara é o... Que é o segundo, é o 33. Me parece que o 32 e o 33 seriam aqueles que não entregaram. Excelência, segundo o curso das minhas anotações, o 33, primeiro trimestre de 2017, entregou em 25 de maio de 2017. Ok. Então já resolveu a situação. Só o 32. Ficaria só o 32. Pela multa e os demais, pela notificação do responsável para tomar a ciência da obrigatoriedade do cumprimento das disposições e prazo estabelecido na Resolução 102. Após... Pelo atuamento. São os votos, senhor presidente. É votação pela ordem do Conselheiro Antônio Marino. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto. Decidiu sua anunidade nos termos do voto do Conselheiro Relator. E continua agora com o processo ao 1.332. Obrigado, senhor presidente. É o 39 da pauta, não é isso? Isso. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de incorporação salarial do servidor Messias dos Santos Paiva. De antemão, esse Messias aqui é nome próprio, não é parente meu, por isso que estou julgando. É o 39 da pauta. Processo de instalação conforme solicitação desta curso de contas para o registro e incorporação salarial do servidor Messias dos Santos Paiva. O relatório bem analisado pela Quarta Inspetoria e o parecer ministerial da excelentia pessoal procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. A palavra à sua excelência procuradora jurídica para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse processo, ele foi registrado e autuado e está tramitando nessa Corte de Contas há 18 anos, sem que tenha havido uma análise sobre a matéria. Passou mais de 10 anos, inclusive, sobre o Estado. Ante o exposto, o parecer ministerial, pelo arquivamento da matéria, sem resolução de mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso 6, do Código de Processo Civil de 2015. Deixa eu parecer, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorna a sua excelência, o relator, para seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pelo arquivamento, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6, da CPC de 2015. É o voto. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Maneiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto e decidiu-se a unanimidade. Não esteja o voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 15.841. Obrigado, senhor presidente. Todos eles tratam de transferência para a reserva de militares, senhor presidente. Gostaria de julgar em bloco, senhor presidente, processos 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 da pauta. Prossiga, excelência. Todos os processos teve seu trâmite normal nessa corte de contas, senhor presidente, todos analisados pela Quarta Espetoria, e todos estão aptos ao seu registro e com o parecer do doutor, do Ministério Público. São relatórios, senhor presidente. Passa a palavra à sua excelência. O curador João Edilio, para o ministro. Só uma questão de ordem, excelência. O processo 46 refere-se a relatório resumido de execução orçamentária. Então, creio que até o 45. Isso. 40 e... 45, que é a reserva remunerada do militar Jair Nilson Feitosa de Oliveira. Exatamente. Então, seria do 40 ao 45. 40 ao 45. Isso. Sendo assim, em todos os processos, a instrução noticia o atendimento das normas atinentes à matéria e o parecer ministerial em todos os processos é pela legalidade e registro da matéria neste ano. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorno, senhor, selenço relator, para o seu voto. No mesmo sentido, senhor, pela legalidade, pelo registro e notificação do servidor para tomar conhecimento e do Acre Previdência também, e após pelo arquivamento, são os votos. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhores. Acompanho o voto. Eu decidi o seu anonimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 123.709. Obrigado, senhor presidente. É o 46, exatamente. O 46. Também eu gostaria agora de julgar em bloco o 46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51, 52, 53 e 54. Possível, excelência. Trata, senhor presidente, esses processos. São os relatórios resumidos de execução orçamentária. Excelência, nós podemos talvez ir até o 58. É possível. 55, 56. 3 eletrônicos. 57, 58. Talvez pudessem, mas não sei que a senhora tem alguma observação a fazer. Processo, senhora, 2017. Do 56 para frente. Do 56, é. Tem alguma notificação? 56, 57, 58. Já do exercício 2017. Tem, tem já alguma notificação. Então, são esses mesmo. Vai até o 55, você, senhora, quer? Até o 54. 55 e 16 também, excelência. Só que é o último bimestre. É o último bimestre. É a responsabilidade do atual gestor. Possível. Tem diferenciação. Perfeito. Obrigado. Trata também de relatório resumido de execução orçamentária, senhor presidente, todos bem analisados, e todos com parecer ministerial, senhor presidente. São os relatórios. Essa palavra, a sua excelência, procurador juizido, para manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Todos esses relatórios, eles tratam de... Todos esses processos tratam de relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Brasileira, referente ao 2º bimestre de 2016, 3º bimestre de 2016, 4º bimestre de 2016, 5º bimestre de 2016, e Prefeitura Municipal de Eptasolândia, 1º bimestre de 2016. Esse tratamento de relatório resumido de execução orçamentária, cuja atuação desta Corte de Contas é apenas para alertar ou para prevenir a origem, durante a execução orçamentária, de eventual tendência ao descumprimento das metas e de resultados e dos limites constitucionais ilegais, forçoso é reconhecer a perda do objeto deste processo, conforme jurisprudência desta Corte de Contas. Então, em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pelo arquivamento do processo, por perda de objeto. Estes são os pareceres, Sr. Presidente, Srs. e Sra. Conselheira. Retorna, Sr. Excelência, o relator para seus votos. Mesmo entendimento, Sr. Presidente, todos os processos pelo arquivamento. Tem votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sr. Excelência. Acompanho o voto, decidi o seu unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator, que continua agora com o processo 123.670. 123.670. 55. Seria o... 56, não é? Não, era o orquestro do sexto primeiro. Ok. 55. 5. É o 55 e o 50 e... 55 e o 56. Eu gostaria de julgar em bloco o 55 e o 56. Você, Sr. Excelência. Ainda tenho 58. Segundo de imerso também. É. Oito ao sexto. Na minha relação, senão aqui eu vou me enrolar todinho. Está todo aqui já. 55, 56. 57, né? Até o 57 é a mesma coisa. Até o 56. Ok. 57. 58 eu vou... 58 foi naquela relação que eu botei para retirar de pauta. Ok. Está naquela relação. Possível, Sr. Excelência. 58 para retirar de pauta foi no início que eu botei para retirar de pauta. Certo. Então, 56 e o 57, relatório resumido de execução orçamentária. 56, 57 e 58. Estão aqui para jogar em bloco. Você está pedindo para retirar de pauta o 58? 56, 55, 56 e 57. 58 foi retirado de pauta. Então, trata de relatório resumido de execução orçamentária, o primeiro do sexto bimestre. O segundo. Excelência, uma questão de ordem. O 58 trata do sexto bimestre de 2016 e o 55 também. Vossa Excelência justificou retirar de pauta porque são dois gestores, o anterior e o atual. Vossa Excelência queria fazer notificação. Com relação ao 55, Vossa Excelência também não... Só esse funcionamento. Trata da mesma matéria, é sexto bimestre. Um é de Aptasolândia e outro é de Bujari. Exatamente. Eu tenho a razão. Relator não sou eu. Fui colocado na pauta errado. Muito bem, prossiga. 58 não é o de minha relatoria. Foi colocado como Antônio, mas é outro Antônio. Um pequeno erro dos Antônios. Então, vamos lá. É o processo 123.670, relatório de execução orçamentada do futuro municipal de Aptasolândia, referente ao sexto bimestre. Tudo bem analisado pela ADAPO e todos eles com o parecer ministerial, senhor presidente. É o relatório. O deputado de Aptasolândia, do sexto bimestre também. Deve dizer que são orçamentárias também, bem analisado pela ADAPO e todos com o parecer ministerial. Então, são esses dois que é do sexto bimestre. porque o 124, que é o 572, 124... Não, estou achando estranho aqui, senão estamos... Estamos no processo, até o processo 56 da pauta, 57 da pauta. Estão havendo algum equívoco aí? É o 57, que é o 124, 572. Isso. 124, 572, que é o 57 da pauta também, que é do segundo bimestre. Isso. Então, bem analisado pela ADAPO e tudo com o parecer ministerial, senhor presidente. São os relatórios. A palavra, sua excelência, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo trata do relatório resumido da execução orçamentária, referente ao sexto bimestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Aptasolândia. Neste processo, a análise técnica apurou o déficit orçamentário. A origem não encaminhou este tribunal à LDO e, consequentemente, o anexo de metas fiscais. Isso prejudicou a análise notadamente com relação ao cumprimento dessas metas. Além disso, o demonstrativo atinente ao ensino, inclui Fundeb e as despesas com magistério, ele não foi contabilizado corretamente, está em desacordo com o manual de referência. E isso prejudicou a análise dessas matérias também. O encaminhamento do relatório a este tribunal foi feito de forma intempestiva. Ante o exposto, o parecer ministerial é pela notificação da origem, para que, em prazo a ser assinado, encaminhe a este tribunal, a LDO, inclusive com as metas, e, nas próximas edições, apresente o demonstrativo referente à educação de maneira correta. Educação e ensino, principalmente Fundeb e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. No segundo processo, 123-693, que trata do relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, referente ao primeiro bimestre de 2017, a instrução noticia, tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, com os profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, e com as despesas mínimas na área de saúde. Ante o exposto, o parecer ministerial é pela emissão de alerta, para que a origem adote as providências necessárias, a recondução dessas despesas aos limites legais correspondentes, aos limites mínimos legais correspondentes. E, com relação ao último processo, relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, referente ao segundo bimestre de 2017, a instrução noticia a tendência desfavorável ao cumprimento das despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cujos gastos representaram menos 17,52% da base de cálculo respectiva, quando o mínimo é 25%, com os profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, cujas despesas representaram 20,87% da base de cálculo, quando o mínimo é 60%, e com as ações e serviços na área de saúde, cujas despesas representaram apenas 3,48% da base de cálculo respectiva, e o mínimo é 15%. Nesse sentido, aliás, além disso, também os dados não foram encaminhados ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, e também não foi publicado no diário oficial nem no site do município. Nesse sentido, vou parecer ministerial pela expedição de alerta para que a origem adote as providências necessárias à recondução das despesas com ensino, magistério e saúde aos limites legais correspondentes, aos limites mínimos legais correspondentes, e a notificação para que o gestor faça a publicação da matéria, tanto no site quanto no diário oficial, e envia ao sistema CIOP de tudo, dando ciências tribunais sob pena de responsabilidade em caso de desobediência. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorna a sua excelência, relator, para seus votos. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, senhor presidente, eu voto pela notificação do atual gestor, para que 1.1 observe nas próximas edições da matéria o estrito cumprimento dos prazos estabelecidos na resolução TCE 87-2013. 1.2 atente para a necessidade de fazer constar na LDO o anexo de metas fiscais, conforme determina o artigo 4º, 6º, 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 1.3, promovo as devidas correções nos procedimentos contábeis, em especial nos demonstrativos das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como nas demonstrações de aplicação dos recursos do Fundeb, de modo a adequá-los às orientações do portal do gestor e ao manual de referências dessa Corte de Contas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento nos termos do artigo 89, inciso 4º da Lei Cumprimentada 38-93, após pelo arquivamento dos autos. Primeiro processo, senhor presidente. No segundo processo... Em faço o disposto, com fundamento nas manifestações da 2ª IGCE, voto pela notificação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito, para que 1.1, atente para o cumprimento das despesas mínimas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 25%, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal. 1.2, atente para a necessidade de observância do percentual mínimo de 60% de aplicação dos recursos do Fundeb, na remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício da educação básica, conforme preceitua o artigo 60, 60, 12 do ADCT, com o artigo 22 da Lei nº 11.497, de 2007, pela notificação ao Conselho Municipal de Educação, em faço do percentual das despesas com a educação, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. E no terceiro processo, pela notificação ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito, para que 1.1, atente para o cumprimento das despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, 25%, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal. 1.2, atente para a necessidade de observância do percentual mínimo de 60% da aplicação dos recursos do Fundeb, na remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício da educação básica, conforme para o setor do artigo 12 do ADCT, com o artigo 22 da Lei nº 11.497, de 2007. 1.3, observe a necessidade de aplicação do percentual mínimo das receitas de impostos líquidos e transferências constitucionais e legais nas ações e serviços públicos de saúde, 15%, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar Estadual 141, de 2012. E 1.4, providencia, no prazo de 30 dias contados da notificação, a publicação da matéria, nos termos do artigo 3º da Resolução TCE, de 61 de 2007, inclusive em site da Prefeitura Municipal, bem como o encaminhamento dos dados ao sistema CIOPE, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento nos termos do artigo 87, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 38. Cientifique-se a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamento, DAFO, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima do prazo estabelecido. Pela notificação ao Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, em face do percentuais das despesas com a educação e saúde, após pelo arquivamento. São os votos. Em votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Foi o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto, Conselheiro Relator, que continua agora com o processo 124,557. Senhor Presidente, só para mim atualizar aqui, esse é o... 59. 59. 59. 59. 59. Seria o 124,557. Obrigado, Sr. Presidente. O 59. 59. O 59, o 61, o 63 e o 66, eu também gostaria de julgar em bloco, Sr. Presidente. Aqui, eu retiro o 59. Espera aí, retira o 59. Não, o 59. Retira. Não, não, o 61. 61, perfeito. O 63. 63 e o 66. Certo. Até o 66. Perfeito. Ok. Procílio. Trata os processos de relatório de gestão fiscais da Câmara Municipal de Sena Madureira, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. O segundo. É... E o terceiro, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Brasileira, referente ao primeiro quadrimestre de 2016. E o quarto, o processo, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Brasileira, referente ao segundo quadrimestre de 2016. Perfeito. Todos os processos com análise técnica das inspetorias, todos bem analisados e todos com os doutros parecer ministeriais, presidente. São os relatórios. Relatórios? São esses os relatórios. A palavra, Sr. Silêncio, do Procurador Juiziro, para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. No primeiro processo, 124.557, trata do primeiro quadrimestre de 2017. As informações foram encaminhadas tempestivamente. Então, estão tudo regular, o parecer ministerial pelo arquivamento do processo. No segundo processo, 122.954, referente ao terceiro quadrimestre de 2016 da Câmara de Epitácio Holândia, os dados omitidos foram inseridos e homologados por este tribunal durante a instrução, então, neste caso, também pelo arquivamento do processo. No terceiro processo, 123.710, trata do primeiro quadrimestre de 2016, já uma jurisprudência da Corte com relação ao relatório de gestão de exercício anterior, ou, notadamente, primeiro quadrimestre ainda de 2016, perda de objeto, arquivamento do processo. E no último processo, 123.751, trata do segundo quadrimestre de 2016, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Brasileia, também pelo mesmo motivo, arquivamento do processo. Esses são os pareceres, Sr. Presidente, Srs. e Sra. Conselheira. Retorno, Sr. Silêncio Relator, para seus votos. Obrigado, Sr. Presidente. São todos os processos, do mesmo entendimento do Ministério Público, pelo arquivamento. Em votação, pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Acompanho o voto. Decidiu saudade nos termos do voto do Conselheiro Relator, e continua agora com o processo 60 da pauta, 124.576. Cento e... É o 60. O 60. O 60 trata-se de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Manoel Urbano, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. É bem analisado pela segunda IGCE, e todos, com o parecer do doutor... O silêncio, Sr. Procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra, Sr. Silêncio, Procurador João Isidro, para manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Este processo, a instrução noticia que os dados correspondentes não foram publicados na origem, nem encaminhados ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, se contra. Nesse sentido, opinamos pela notificação da origem para que faça as publicações omitidas. Este é o parecer, Sr. Presidente, Srs. e Sra. Conselheira. Retorna, Sr. Silêncio, o relator para seu voto. Meu entendimento pela notificação da origem, sobre o apurado, e pela remessa da cópia do presente acordo, a diretoria e auditoria financeira da DAFO, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima do prazo estabelecido após pelo arquivamento. Tenho votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Acompanho o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto, Conselheiro Relator, que continua agora com o processo 123.164. É o sessenta e dois da pauta. Sessenta e vinte e três, sessenta e dois da pauta. Trata também, Sr. Presidente, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Também bem analisado pela segunda de GCE, e todos eles com o parecer do outro Ministério Público. Neste, o serentíssimo senhor procurador, senhora procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório. A sua palavra, Sr. Silêncio, dá o procurador juizito para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Neste processo, que trata do relatório de gestão fiscal da terceiro quadrimestre de 2016 da Câmara Municipal de Assis Brasil, a instrução noticia a falta de publicidade da matéria na origem. Antes exposto, propomos a notificação para que a origem adote as medidas necessárias à criação e manutenção do portal do município, onde deverá publicar as matérias dessa natureza. Este é o parecer da lava da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. É todo o seu silêncio relator para o seu voto. No entendimento, Sr. Presidente, aqui eu estou dando um prazo de 30 dias também para que ele providencie pela notificação do gestor da Câmara Municipal para tomar ciência das falhas apuradas, bem como no prazo de 30 dias contada da notificação, providencie a inserção dos dados desses relatórios no sistema de coleta de dados contábeis e fiscais dos entes da Federação e no sistema deste tribunal, sob pena de responsabilidade. É cientifico-se a diretoria e a auditoria financeira da DAFO para acompanhamento do cumprimento de determinação acima no prazo estabelecido e após pelo arquivamento. É o voto, Sr. Presidente. Em votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Acompanho o voto e decidiu só na unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator, que continua agora com o processo ante 23.671, que é o 64 da pauta. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, também referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Também bem analisado pela Inspetoria e, com o parecer do doutor Ministério Público, Sra. Exª, Procurador João Zíde Melinaio. Até o relatório, Sr. Presidente. Preciso passar a palavra à Sra. Exª, Procurador João Zíde, para manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Neste processo, apesar de tratar-se do exercício de 2016, que já está encerrado, o terceiro quadrimestre, e as informações serão analisadas de forma conjunta na prestação de contas da entidade, o que chama a atenção é o excesso na despesa de pessoal, que registra dispêndios correspondentes a 58,60% da receita corrente líquida, quando o máximo é 54%. Então, levando em conta que a despesa de pessoal tem caráter continuado, esse excesso migrou para o exercício de 2017, opinamos pela notificação da origem para que adote as providências necessárias para a imediata redução da despesa de pessoal ao limite legal correspondente. Este é o parecer. Sr. Presidente, Srs. e Sra. Conselheira. Retorno, Sra. Exª, Relator, para o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Me faço o disposto, Sr. Presidente. Eu voto pela notificação do atual gestor para que 1.1 reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo fazê-lo em pelo menos um terço do quadrimestre subsequente, aquele em que o limite for ultrapassado sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da citada lei, devendo adotar, entre outras, as providências previstas no ciso 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, caso ainda persista tal desatino. 1.2. Nas próximas edições da matéria, envie o relatório a esta Corte de Contas no prazo estabelecido, artigo 2º, inciso 1º e inciso 1, da Resolução TCE 87, 2013, sob pena de responsabilidade. Cientifique-se a diretoria e a auditoria financeira da AFU para acompanhamento às providências tomadas pelo ente para se adequar aos limites da lei de responsabilidade fiscal após pelo arquivamento. É o voto, senhor. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto, a instituição da unidade, nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 123, 158, ou 65 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também, esse processo está naquela relação anterior que eu já tirei de pauta, que se trata que esse processo veio para a pauta e é do outro Antônio. Retiro de pauta o presente feito, prossigo com o processo 123, 751. Obrigado, é o 66 da pauta, não é isso, senhor presidente? Agora, senhora, você já foi votado também esse processo. Ah, isso, é o... Então, vai o processo 67, que é o 122, 870. É o último processo da pauta. Exatamente. Isso é uma grande alegria. Da sua pauta. Da minha pauta, é verdade. Da sua relatoria. Já estou ficando cansado aqui. Qual que ele tirou agora? Trata-se, senhor presidente, presidente de processo, aposentadoria da servidor público do Estado, a Giselda Vieira Monteiro. É assim que foi retirada. É mesmo? Giselda Vieira Monteiro. O relatório bem analisado pela Quarta Inspetoria, Geral de Controle Externo, e todos eles bem analisados pela essa Corte de Contas, com o doutor parecer ministerial, do excelentismo, senhor procurador, João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor excelente, da procurador João Isidro, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a instrução noticia enquadramento tardio, em data anterior à aposentadoria. A título de exemplo, a servidora foi enquadrada na letra E, em setembro de 2009, quando deveria ter sido desde março de 2008. E na letra G, em julho de 2012, quando deveria ter sido desde março de 2011. Por ocasião da lei 274, o enquadramento foi corrigido. Em razão disso, o parecer ministerial é pelo registro da matéria nesse âmbito, sem prejuízo da notificação da servidora, para que adote as providências que entender necessárias, em razão desses enquadramentos incorretos, em data anterior à aposentadoria, que podem ter tido reflexos patrimoniais em seu desfavor. Este é o parecer, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorna, sua excelente relator, para o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento do ministerial, o mesmo entendimento, é meu voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Eu voto em decisão de unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, com o processo 23735, a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Obrigada, excelência. Senhores conselheiros, senhor procurador, tratos altos de processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna, número 217, de 2017, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DARFO, que comunica a realização, pela Prefeitura de Plástico e Caixo, de processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para a contratação temporária, edital número 1, 2017, quando o ente encontrava-se acima do limite máximo da despesa com o pessoal. Registrado e autuado o processo, foi distribuído a esta relatora, que de imediato promoveu a citação do gestor. O senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico e Castro, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 648, no dia 8 de junho de 2017, não apresentando defesa. No entanto, o senhor prefeito editou o decreto número 075, de 5 de junho de 2017, anulando o processo seletivo simplificado, número 1, da Secretaria Municipal de Saúde de Plástico e Castro, o qual foi juntado aos autos por solicitação desta relatora, que tomou conhecimento por meio da publicação do documento no Diário Oficial, número 12.068, do dia 6 de junho de 2017. Encaminhado a DAFO para instrução, a 2ª Inspetoria-Geral de Controlo Externo, em sua análise técnica, concluiu pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a perda do objeto com a edição do decreto número 75, que anulou o referido processo seletivo. Todavia, na análise técnica, houve um equívoco ao afirmar que o presente processo possui o mesmo objeto dos autos números 23.711, também do ano 2017. O Ministério Público de Contas manifestou-se preliminamente em pronunciamento da lágrima do seu procurador, João Isidro de Melo Neto, a folha 33. O equívoco ocorrido na área técnica foi constatado somente com a danada dos autos para elaboração de relatório e voto. O processo foi remetido novamente à DAFO para que reenviasse a afirmação, revisasse a afirmação de que o presente feito possui o mesmo objeto dos autos número 23.711, tendo em vista que esse equívoco causou dano maior ao processo 23.711, pois já ter sido julgado nesta Câmara. Inclusive, eu quero também acrescentar que encaminhei CI à presidência do tribunal pedindo a devolução deste processo para que eu pudesse trazer novamente a essa Câmara e revisássemos esse julgamento. E estou aguardando até o momento a devolução do processo 23.711. Na análise técnica da DAFO, reconhece que, de fato, houve um equívoco no relatório de folhas 26 e 27 e reafirma que os presentes autos perderam o objeto, tendo em vista a anulação do concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Plácio de Castro. Considerando o novo relatório de análise técnica, os autos foram novamente remetidos ao seu procurador, João Exílio de Melo Neto, que se manifestou à Folha 42. É o relatório, Excelência. A palavra à sua Excelência, procurador João Exílio, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, conforme se ouviu, o ato impugnado que deu origem a este processo foi anulado pela própria origem. Em razão disso, parecer ministerial é pelo arquivamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorno à sua Excelência, relatora, para seu voto. E, dado o exposto, proponho que esta Câmara notifique o senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Praça de Castro, para que comprove que reduziu a despesa com o pessoal até o segundo quadrimestre de 2017, cumprindo os limites estabelecidos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sob pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no artigo 5º, inciso 4º, da Lei nº 10.028, uma vez que, mesmo procedendo ao cancelamento do concurso, ainda encontrava-se com a despesa total com o pessoal acima do limite máximo permitido. Determine a DAF para que verifique o cumprimento desta decisão e, após essas providências, o processo seja arquivado. É a minha proposta de voto, Excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Eu voto com a proposição. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho, Sr. Presidente, acompanho. Acompanho também a proposição. Decidiu-se na unidade no estudo do voto da nobre conselheira Maria de Jesus, que prossegue com a palavra agora com o processo em 3.900. 3.900, Excelência. Eu solicito o julgamento em bloco dos processos do número 69 da pauta até o número 75. Consigo, Excelência. Tratos altos da apuração de responsabilidade do presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul e dos prefeitos municipais de Plaço de Castro e Marechal Tomaturgo em face do descumprimento da resolução TCA, que é número 87, que dispõe sobre a entrega, envio e disponibilização dos dados e informações em meio informatizado, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades da administração direta, indireta, estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público e os consórcios públicos criados no âmbito do Estado do Acre, devem fazer a este Tribunal de Contas. O senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, em 2017, que referente ao envio intempestivo do primeiro bimestre de 2017 da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que foi enviado no dia 12 de abril de 2017. O senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plaço de Castro, referente ao não envio do primeiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Plaço de Castro, primeiro bimestre da Prefeitura Municipal de Plaço de Castro, segundo bimestre e primeiro bimestre da Prefeitura Municipal, também de Plaço de Castro, segundo e primeiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Plaço de Castro. O senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamatogo, referente ao envio intempestivo do 1º bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde do município de Marechal, Tomaturgo, que foi enviado no dia 3 de maio. O 1º bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Tomaturgo, enviado no dia 4 de maio de 2017. Registrados e autuados os processos, foram encaminhados à DAF para instrução. A 2ª Inspetoria, em sua análise técnica, constatou, através de consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas, CIPAC, desta Corte de Contas, que os responsáveis não enviaram ou enviaram intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais das entidades e referente aos bimestre supracitados em descumprimento do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCEAC nº 87. Ao final, a área técnica opinou pela citação dos responsáveis para que apresentasse razões de justificativa a respeito do não envio ou envio intempestivo dos dados, sob pena de responsabilidade. Os gestores foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, porém não apresentaram defesa, que é dando-se inérte, conforme consta nas certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor. A palavra, senhor excelente, procurador João Isidro, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu em todos os processos, a origem ou não encaminhou, encaminhou de formas intempestivas as informações, e mesmo após citação, nada acrescentou, não apresentou nenhuma excludente. Então, em todos os processos, o parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores, senhora conselheira. Retorno, senhor excelente, a relatora para os seus votos. Obrigada, excelência. Então, dado o exposto e também alinhando-se as decisões já procedidas nesta sessão, eu proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Pacho de Castro, no valor de R$ 3.570,00 para cada processo referente ao não envio do primeiro bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde e Pacho de Castro, primeiro bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Pacho de Castro, segundo bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Pacho de Castro, e também o segundo bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Plastecastro. E, aos demais processos, eu proponho o arquivamento, por ter enviado intempestivamente, alinhando as decisões que já tomamos hoje aqui. É a minha proposta, Excelência. É isso mesmo? Perfeito. Em votação, Conselheiro Antônio Mareiro. Excelência, eu acompanho a proposta de voto da nobre relatorada. Antônio Cristóvão. Tem um primeiro bimestre aí, mas esse primeiro bimestre aí cabe já a multa, não é isso? No primeiro bimestre do município de Plastecastro, o senhor Gedeon, porque ele não enviou de forma alguma... E já era o atual prefeito. Sem dúvida, acompanha a proposta, senhor presidente. A proposta de voto decidiu sua unanimidade no termo do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 23761, que é o 76 da pauta. Excelência, também solicito o julgamento em bloco do número 76 da pauta até o número 82. Tratos altos de apuração de responsabilidade dos prefeitos municipais de Cruzeiro do Sul e de Plastecastro, em face do descumprimento da resolução TCACRE, número 102, que dispõe sobre o envio e-mail informatizado os dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal. Então, foram os senhores, o senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao primeiro bimestre de 2017, relativo ao Fundeb de Cruzeiro do Sul, primeiro bimestre de 2017, relativo à Prefeitura Municipal, primeiro bimestre relativo ao Fundo Municipal de Saúde e o segundo bimestre da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O senhor Gedeon de Sousa Barros, prefeito municipal de Plastecastro, referente ao segundo bimestre da Prefeitura, segundo bimestre do Fundo Municipal de Saúde e segundo bimestre do Fundeb. Registrados e autuados os processos, foram encaminhados à DAFO para instrução. A segunda inspetoria, em sua análise técnica, constatou, através de consulta ao sistema informatizado de controle de atos de pessoal, desta Corte de Contas, que os responsáveis não enviaram os dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal das entidades, e referente aos bimestros supracitados em descumprimento aos artigos 1º e 4º da Resolução TCEAC nº 102. Ao final, a área técnica opinou pela citação dos responsáveis, para que apresentasse razões de justificativa a respeito do não envio dos dados sob pena de responsabilidade. Os gestores foram devidamente citados, por meio do Diário Eletrônico de Contas, porém não apresentaram defesa, que é dando-se inértices, conforme consta das certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Contas apresentou suas manifestações em todos os processos. É o relatório, excelente. A palavra, senhor senador procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, em todos os processos, houve o descumprimento da norma, Resolução 102, barra 2016, deste tribunal, e citado, os gestores não aproveitaram a oportunidade. Então, em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhora conselheira. Detorna sua excelência em relatura para seu voto. Obrigada, excelência. Então, dado o exposto, proponho que esta Câmara aplique multa aos gestores para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este tribunal de contas, conforme abaixo descrito. O senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 3.570,00 para cada processo referente ao primeiro bimestre de 2017 do Fundeb de Cruzeiro do Sul, primeiro bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, primeiro bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, e segundo bimestre de 2017 da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plastro de Castro, também no valor de R$ 3.570,00 para cada processo, referente ao segundo bimestre de 2017, Prefeitura de Plastro de Castro, segundo bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde, segundo bimestre de 2017 do Fundeb de Plastro de Castro. Após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanhe o voto proposto pela nobre relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o seu objeto também, por favor. O voto decidiu sua unanimidade nos termos do voto da relatora, que continua agora com o processo 12.444, que é o 83 da pauta. Obrigada, excelência. Trato o presente processo da aposentadoria por invalidez do servidor público estadual José Maria Farias Ferreira. Aposentadoria prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de dezembro de 2003, e artigo 32 da Lei Complementar Estadual nº 154, de 8 de dezembro de 2005. O processo foi analisado pela Quarta IGCE, e o Ministério Público manifestou-se através do procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor. Selecionador, procurador João Isidro, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a instrução noticia o enquadramento incorreto da letra E, quando deve-lhe ser EF, em período anterior à data da inativação. Ante exposto para ser ministerial pelo registro da matéria nesse âmbito, uma vez que a situação foi corrigida a partir da Lei nº 274, e também pela notificação do servidor para que adote as providências que entendessem necessárias, em razão do enquadramento incorreto em data anterior à aposentadoria. Este é o pronunciamento, senhor presidente. Senhoras e senhores, consideram. Retorno a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Tendo dado exposto, proponho que esta Câmara considere legal o ato de aposentadoria por invalidez do servidor público estadual José Maria Farias Ferreira, concedendo-lhe o competente registro, em caminho e cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notifique o servidor para tomar conhecimento desta decisão, inclusive quanto aos valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto no ato da aposentadoria, comunique ao sindicato da categoria do servidor para conhecimento e providências que entender necessárias junto ao Acre Previdência, e após a formalidade de estilo, o arquivamento destes autos. É a minha proposta de voto, senhores. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o entendimento da nova relatora, senhoras e senhores. Acompanho o entendimento, senhoras e senhores. O processo foi bem analisado pela 4ª IGCE e recebeu também o parecer do Ministério Público através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhoras e senhores. Essa palavra é o novo procurador juizinho para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Este processo, a instrução noticia a aposentadoria compulsória do servidor Said Manasse, ocorrida em 5 de novembro de 1996, com efeitos retroativos, a 3 de março de 1988. O servidor faleceu sem deixar a pensão. Ante o exposto, o pronunciamento ministerial acompanha a promoção da área técnica pelo arquivamento do processo sem julgamento do mérito. Este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Retorna, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, excelência. Este também foi o meu entendimento e, por isso, proponho que esta Câmara arquive o processo em apreciamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6, do Código de Processo Civil de 2015. É a minha proposta. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Maligo. Acompanho o entendimento da nova relatora, excelência. Aconselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho também, senhor presidente. Põe o voto, decidi o seu anonimidade. Estou no voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 3.386. Excelência, eu solicito, então, o julgamento em bloco do processo 8.4, 8.5 e do 87 até o 93. Prossiga. Então, tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reserva remunerada de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª IGCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias e reservas remuneradas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ou ocupando os respectivos postos. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. E o Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelente. Olá, a sua silêncio da Procuradora João Egito para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial pelo registro da matéria neste âmbito, com relação aos processos 21, 15 e 16, que é o 88 da pauta, e 22, 474, que é o 90 da pauta, o registro de promoções tardias. Em razão disso, também pela notificação dos servidores para que adota as providências que entendem necessárias. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente, senhores e senhora conselheira. Retorne a sua excelência em relatora para seus votos. Obrigada, senhor presidente. E assim proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Simoni de Jesus, Maria das Graças Gomes de Moura, Liderli Limas Lima, Maria Odesside Oliveira Almeida, Rosalina Salles de Brito, Alda de Lima Cássio, Odorica de Souza Lima Guimarães, Antônio Pessoa de Souza e José Aldemir Pessoa, concedendo-lhe o competente registro. Em caminho e cópia dos processos aos respectivos institutos, ao Instituto de Previdência para as devidas providências, notifique os servidores para tomar conhecimento desta decisão e, ao final, após a formalidade de estilo, arquive os processos. Essas são as minhas propostas de voto. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Marílio. Acompanhe o entendimento, senhora. A ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente. Por votos e decidiu sua unanimidade, não estou de voto à conselheira relatora, que continua para o último processo da pauta, o número 125, 343. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao terceiro bimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito. A DAFA, através da segunda inspetoria de controle externo, analisou os autos, produzindo o relatório de folha 4 a 14, onde relatou que o envio das informações foi tempestivo, atendendo a determinação contida no parágrafo 1º, artigo 2º da Resolução TCEAC nº 87. O resultado da execução orçamentária foi superavitário. Receita corrente líquida apresentou tendência favorável ao atingimento da meta estabelecida. O resultado nominal também apresenta tendência favorável ao atingimento da meta. O resultado primário foi superavitário. A manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual aplicado foi de 6,40, evidenciando uma tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo anual, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal. Quanto à aplicação de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, até o terceiro bimestre, o gasto apresentou apenas 48,09%, caracterizando uma tendência desfavorável ao cumprimento do dispositivo constitucional. Nas ações e serviços de saúde, o percentual aplicado foi de 20,60%, caracterizando uma tendência favorável ao atingimento da meta estabelecida. Quanto à transparência, os dados foram enviados ao SINCONF, cumprindo a portaria da STN nº 702, 2014. Foram disponibilizados ao CIOPES, descumprindo a portaria do Ministério da Saúde, portaria nº 53, 2013. Porém, não foram disponibilizados ao CIOPES, descumprindo a portaria do Ministério da Educação. O relatório foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 18 de julho, e é oportuno reiterar que os relatórios não vêm sendo disponibilizados no sítio da Prefeitura. O Ministério Público de Contas manifestou-se através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. A palavra à Sua Excelência, o Procurador João Isílio, para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor viu, há uma tendência desfavorável ao cumprimento das despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cujos despêndios registraram apenas 6,40% da base de cálculo respectiva, e o mínimo é 25%, e também com os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica, cujas despesas registraram, correspondem ao percentual de 48,09% da base de cálculo e o mínimo é 60%. Além disso, os dados não foram disponibilizados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, e nem publicados no site do município. É disposto o parecer ministerial pela expedição de alerta à origem para que reconduzas as despesas com o ensino magistério aos limites mínimos correspondentes, e a notificação com a fixação de prazo para que a origem disponibilize os dados ao Sistema CIOP e publique no site do município. Este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Retorno a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Então, em face dos dados aqui apresentados, proponho que esta Câmara determine ao senhor Ilderleis Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, para que no prazo de 30 dias sob pena de responsabilização, envie os dados do relatório resumido do segundo bimestre ao CIOP, conforme dispõe a portaria MEC, número 844, de 8 de julho de 2008, alterada pela portaria número 768, de 4 de agosto de 2015, disponibilize o sítio da Prefeitura na internet e publique os relatórios resumidos da execução orçamentária nos termos da resolução número 89 deste tribunal, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.527, de 2011, que emita alerta à origem, pela tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo anual a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, com fruto no inciso 5º, parágrafo 1º, artigo 59 da Lei Complementar 101, barra 2000. E após a formalidade de estilo, arquive o presente processo. É a minha proposta de voto. Votação pela conselheira Antônio Marinho. Excelência, uma questão de ordem. Por favor, excelência. Salvo engano, eu ouvi do voto da nobre conselheira, referência ao segundo bimestre, na pauta o processo refere-se ao terceiro bimestre. Terceiro bimestre. Obrigado. Conselheiro Antônio Jorge Marinho, como voto? Excelência, acompanhe o entendimento da nobre relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor Péu, acompanhe o entendimento. Põe o voto, destino sua unanimidade, nos termos de voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta de julgamento, não havendo expedientes, eu passo as comunicações e faculto a palavra do nosso procurador João Isidro de Melo Neto. Nada a comunicar, excelência. Pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Só cumprimentar a todos também, senhor presidente. Conselheiro Amoriente Jesus. Também, excelência, só cumprimentar todos os presentes. e nada a comunicar. Eu agradeço a todos vocês pela agradável companhia. Desejo a todos um bom final de semana. Estou emprencerada a presente sessão. E convoco outra paradinha e hora regimental. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.